Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita muito aguardada por vocês, é uma receita inédita ainda aqui no YouTube e em nenhum outro canal você viu ainda essa receita. Então uma receita, como eu disse para vocês, muito esperada aí, é a receita da amida que a gente vai fazer aqui em nosso canal. Para que serve a amida? A amida é um espessante utilizado em detergentes, é utilizado em sabonete líquido, é utilizado também em shampoo, para deixar o produto mais viscoso, mais grosso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma amida caseira, que você pode utilizar essa amida aí nos seus detergentes ou no seu sabão líquido. Não indico você utilizar nem no sabonete e nem no shampoo, apenas nos detergentes e no sabão líquido. Então eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Se você tem Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou dar umas dicas bem legais para vocês lá no meu Instagram e vou colocar também alguns vídeos, ok? Então se você tem Instagram, me segue lá também no arroba pauladrianolima5. Então essa amida que a gente vai fazer é uma amida bem simples, bem fácil, que você pode fazer aí na nossa casa com os produtos que você tem aí, ok? Então o que a gente vai precisar aí para fazer a nossa amida caseira? Simplesmente de um detergente, utiliza o detergente cristal, porque você pode utilizar esse produto em outros detergentes. Então se você utilizar um colorido, vai interferir a cor do seu produto final. Então utilize um detergente cristal, um transparente. E vamos utilizar ainda o sal de cozinha. Ah Paulo, mas isso é só misturar o sal com o detergente? Exatamente. Só que a quantidade de sal que eu vou colocar, a gente vai transformar esse detergente em um poderoso espessante aí, que vai deixar bem grosso o seu detergente ou o seu sabão líquido, ok? Então o que a gente vai precisar aqui? O detergente 500ml e vamos utilizar ainda 6 colheres de sopa de sal de cozinha. E que vale aí mais ou menos 90 gramas de sal, ok? Então vamos fazer aqui, vocês vão ver que o produto não fica em uma característica boa, fica bem feio o produto. Mas depois, quando a gente for utilizar, você vai ver o efeito extraordinário que esse produto aqui faz, ok? Então a gente vai acabar colocando bastante sal aqui no detergente e vai acabar transformando esse detergente aqui em uma amida. E depois essa amida aqui a gente pode utilizar como espessante nos nossos detergentes aí, nos nossos sabão líquido, ok? Então aqui ó, já tem todo o detergente. Agora a gente vai colocar o sal aqui. Vamos colocar diretamente. Pode colocar bastante sal, 6 colheres aí. Caso você queira, pessoal, você pode colocar esse sal aqui e um pouco de água aí, em torno de mais ou menos de 50ml, 100ml, misturar e jogar aqui dentro, tá bom? Eu vou fazer diretamente aqui. Então 6 colheres de sopa aí de sal, ok? Vou misturar bem. Paulo, você fez um detergente de coco? Não, esse aqui não é detergente de coco. Esse aqui é a nossa amida que a gente fez, ó. Eu transformei o detergente transparente em amida e não em detergente de coco, ok? Essa coloração dele aqui é normal mesmo. Ele fica bem acoso do jeito que tá aqui. Mas vocês vão ver a mágica que ele faz quando a gente adiciona em outros detergentes. Pessoal, então é só isso. É a amida mais simples que você já viu na sua vida. É a amida mais fácil de fazer aí na sua casa. Você mistura aí um detergente e 6 colheres de sopa de sal, ok? Ah, Paulo, mas desse jeito como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? Pessoal, eu vou fazer aqui, eu tenho um detergente, ó, um detergente azul. Eu vou fazer a multiplicação desse detergente aqui com a nossa amida pra vocês verem como dá certo, ok? Então aqui já tá pronto, ó. Então a gente colocou o detergente e o sal. Eu vou colocar ele de volta aqui dentro, ó, só pra facilitar na hora de eu for fazer a multiplicação do detergente ali pra vocês verem. Então vamos colocar aqui dentro de novo. Pessoal, caso você deixe guardado muito tempo essa amida aqui, quando você for utilizar, provavelmente você vai ver um pouquinho de sal no fundo. Então o que eu peço pra vocês fazerem? Vocês pegam e dão uma agitada no produto antes de utilizar, ok? Pro sal, que tá tudo depositado no fundo, se misturar novamente aí com o nosso detergente, ok? Então aqui, ó. Então aqui já tá pronta a nossa amida, já podemos utilizar. Pessoal, então aqui eu tô com um becker com água. Aqui tem 1 litro de água. Essa espuma tá aqui devido que eu utilizo esse becker aqui pra várias receitas. Então como eu utilizei anteriormente aí, ficou um pouco dessa espuma. Mas o que eu tenho aqui dentro é água. Então água. Temos o nosso detergente. Eu tenho 1 litro de água aqui, tá? Ó, 1 litro de água e tenho apenas 500ml de detergente. Então vamos colocar aqui o detergente, pra vocês verem. Aqui tá tudo detergente. Vocês podem ver, ó. Aqui tá bem aguado. Tá bem aguado. Deixa eu ver só um pouquinho aqui, ó. Olha. Tá bem aguado. Vocês podem ver. Então agora a gente vai colocar a nossa amida. E vocês vão ver aí como o produto vai ficar bem espessado. Vai ficar bem grosso. Então aqui já tá a nossa amida. Misturada. Vamos adicionar lá dentro. Pessoal, a amida é a seguinte. Você vai colocando até o ponto que você deseja, ok? Só não pode colocar demais e não pode colocar também de menos. Então chegou naquele ponto que você deseja, pare de colocar. Não queira exceder que você pode estragar o produto. Depois, se acaso ficar muito fino o produto, você terá que colocar mais detergente dentro, ok? Então utilize até o ponto que você ache ideal. Então vamos colocar lá. Vocês viram que tava bem aguado. Vamos misturar. Conforme você vai adicionando assim, você vai vendo que ele já vai engrossando. Tá vendo que ele tá formando bolho ali, ó? O produto já tá engrossando. E eu utilizei bem pouquinho. Olha lá. Vou colocar mais um pouquinho. Olha só, pessoal. Parece mágica. Mas o produto já tá grosso. Vocês já podem ver, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Então a nossa amida realmente é muito boa. Olha só que bonito que ficou o nosso detergente. Ficou bem grosso. Então eu indico vocês não colocarem muito. Se vocês colocarem muito, pode ser que o produto acaba desandando. Então é bom vocês não forçarem muito ele, ok? Olha, coloquei mais um pouco aqui, ó. Ele ficou um pouco mais espesso ainda. Paulo, como que eu sei a hora que eu paro? Você vai parar no momento que você achar que tá bom já, ó. Então vocês viram como é que tava antes, anteriormente, ó. Agora coloquei mais um pouco. Agora coloquei mais um pouco. Vamos ver de novo aqui como que ela ficou. Espuma bastante. Ó a grossada que deu. Ficou mais encorpada ainda. Tá vendo, pessoal? Então essa é a nossa amida caseira. Bem simples aí de ser feito, ok? Então é bem fácil de fazer. Vocês viram que não tem segredo nenhum. Mas é uma amida caseira pra você utilizar apenas em detergente. E utilizar também em sabão líquido, ok? Então agradeço a todos. Peço pra você que não é inscrito no canal Paula Adriano Lima. Se inscreva. Toda semana eu tô colocando aqui vídeos de excelente qualidade. Que você consegue fazer na sua casa, ok? Caso você tenha Instagram, me segue nesse que tá aqui em cima. Arroba Paula Adriano Lima 5. Lá durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos também. E dando umas dicas bem importantes pra vocês também, ok? Caso você queira baixar uma apostila gratuitamente. Uma apostila com receitas que eu fiz aqui no canal. Aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário, vai estar escrito lá A apostila grátis. E vai ter o link do lado. Clica nesse link e você será direcionado pro site SóFórmulas.com E nesse site SóFórmulas.com Você vai baixar gratuitamente uma apostila com muitas receitas Que eu já fiz aqui no canal Paula Adriano Lima, ok? Então obrigado a todos e até a próxima. E aí Tchau, tchau.